Tubarão é visto na beira de praia do Rio de Janeiro e surpreende banhistas. Confira essa história. Na manhã desta sexta-feira, um tubarão de cerca de dois metros surpreendeu banhistas de Saquarema, na região dos lagos do Rio de Janeiro. O animal foi visto nas praias de Boqueirão, Itaúna, Barrinha e Vila e chegou bem próximo à faixa de areia. Testemunhas do ocorrido registraram o momento em vídeo que circula nas redes sociais.